O GW tá cantando, faz mulher, tá gostosão Hoje o coro tá comendo e ela faz a posição Faz a, faz a, faz a, faz a, faz a, faz a posição Faz a, faz a, faz a, faz a, faz a posição Clica na bolsa Ai me topo encosta, encosta, encosta Encosta, 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 encosta Jogou o pacotão, Pli, que isso não não vai Jogou o pacotão Play this world Play this world Paisa, 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 Então encosta 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 Ple, que só não, não vai Ple, que só não, não vai Lago a banca da ron, play, que é só boda Vai, 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 vai Mas é só a realidade de tudo a representar a melhorada A CIDADE NO BRASIL